Você que trouxe pioneirismo pra rádio, locutora, uma mulher na frente da locução, e agora as narradoras, você queria ter narrado um jogo? Eu, na verdade, quando fui pra Globo, o que me falaram? Ah, você com a sua experiência de rádio, vamos experimentar você na narração? Eu tava topando, eu queria novidades, eu queria aprender, eu queria fazer coisas diferentes. Quando eles falaram, você topa? Vamos fazer um piloto. Eu também não sei como é que ia sair, se ia sair bom, se não ia. Isso em que ano? Quando eu entrei na Globo, em 91, não existia locução feminina. Aquela história, né? Que é chato falar. Eu passei muito tempo não falando, quando me perguntavam, ah, você sente machismo? Sim. Hoje em dia eu falo, sim. Infelizmente, eu não consegui nem fazer o piloto. Nem tentei, nem consegui experimentar. Eu podia até, sei que eu mesma não gostasse, falar, ah, não, procura apresentar. Comecei apresentando o Esporte Espetacular, aí gostaram, já me colocaram no Globo Esporte. Direto fiquei apresentando os programas principais do esporte. Gente, quando a gente vai fazer o piloto? Ah, é? Vamos combinar. Eu não sei quantos meses eu perguntei quando a gente ia marcar. E aí eu entendi, porque se eu nem experimentei, eles não queriam saber de mulheres narrando. Então eu acho que eles podiam ter experimentado. Eu poderia ter sido a primeira narradora da TV. Ia ser muito revolucionário. Anos 90, isso, você imagina? Então, mas pelo menos eu me sinto pioneira. Eu acho que eu ajudei essa geração que tá agora. Porque tudo é um processo, né? Você vê que hoje as meninas estão indo bem. Mas existe uma rejeição. Mas olha como demorou. 91. Agora nós temos narradorazinha aí em todos os canais.